apaixonados por hortas não saiam do vídeo porque hoje eu vou ensinar para vocês a como plantar essa belezura aqui ó em menos de um minuto vai ser um passo só vai ser muito rápido e você vai ter esse sucesso aqui ó sabe o que é isso isso daqui pessoal é agrião d'água isso mesmo muito gostoso na salada você pode simplesmente fazer isso aqui ó arrancar essa folhinha e já fazer a salada muito simples né hoje eu vou ensinar para você muito fácil o vídeo vai ser muito rápido muito curto mas objetivo tá bom vamos lá então o que você vai fazer o seguinte pessoal você vai simplesmente procurar uma rama aqui pessoal olha pra vocês verem que tem raiz como vocês podem ver essa daqui tem raiz olha e a gente vai utilizar ela tá vendo você vai vim cá ó aonde tem a raiz aqui e vai bom tirar pode arrancar sem dó esse aqui brota demais muito rápido tá e agora que a gente vai fazer eu peguei esse vasinho aqui pessoal só como exemplo tá mas você pode plantar um vaso maior porque ele espalha muito rápido espalha muito rápido rapidinho aí você vai estar colhendo com uma semana duas semanas semana você vai já vai estar praticamente colhendo tá então você vai vim aqui ó e vai tampar a parte da raiz olha como que é fácil você tá perdendo tempo e prontinho pessoal já está plantado aqui em menos de um minuto tá e você vai ter esse resultado bom pessoal o que que acontece esse grilhão aqui foi comprado no sacolão tá eu peguei a a rama dele coloquei na terra e hoje eu tenho esse resultado eu tenho esse resultado olha aqui já dá para fazer uma bela de uma salada viu como é que é fácil uma observação o agrião não gosta esse grilhão d'água não gosta de muito sol tá ele gosta de um ambiente meia sombra a terra tem que tá sempre úmida sempre confere aqui com seu dedo para ver se a terra tá úmida tá bom e sempre mantenha a terra adubada pelo menos de 15 em 15 dias sempre observando o desenvolvimento da sua planta tá bom é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado não deixe de se inscrever compartilhar o vídeo e comentar aqui embaixo o que você achou muito obrigado fique com Deus e até o próximo vídeo valeu